Hoje é dia de Adamasele, o conto da ilha. E pra quem não sabe, mudou de dia, agora passa as quartas-feiras. E prepara o coração e também separa o lencinho, porque vem por aí grandes mudanças que com certeza vão mexer com o seu coração. E tem uma delas que eu não sei se eu tô pronta ainda pra assistir. Confesso pra vocês. Mas antes de falar sobre isso, vou falar um pouquinho sobre o último episódio, que foi aquela loucura, onde foi possível ver um dos piores lados do ser humano, onde já se viu um pai usar a própria filha pra planejar toda aquela maldade. E ainda por cima, achar que pode conseguir ser páreo para o porás e conquistar o coração da Ranzirã. Por favor, né, meu filho? E a menina ainda foi um pequeno cupido ali do casal no episódio. O que amo e a Adamasele é o crescimento dos personagens, quando a gente vê antigos desafetos se unindo por causas mais nobres. E agora vem o meu grande desapontamento, que eu não sei se eu consigo perdoar tão rápido assim. Batu entra na série, conquista os nossos corações e depois sai de fininho dessa forma. É um personagem que eu não consigo mais ver fora da trama. Ele conquistou o nosso coração. Eu fico pensando, o que será Daidi sem o Batu, depois de todo o amadurecimento que a personagem teve, qual é a entrada dele e como eles ficaram tão fofos naquela perturbação toda. Eu não acredito que isso vai acontecer. E ainda por cima, já vou falar sobre isso mais detalhadamente, parece que ele sai de uma forma bastante trágica. Eu não acreditei quando eu vi o Ziggs anunciando a saída do ator. Entendi que ele vai iniciar um novo projeto, mas é muito ruim. Os produtores não conseguirem segurar os atores, não fazer um contrato que seja um contrato onde os atores realmente se sintam, né, privilegiados, beneficiados na série, porque é um absurdo um personagem entrar com toda essa intensidade e sair dessa forma, partindo o coração de todas as pessoas que se apegaram a ele. Não sei como é que eu vou superar essa saída. Tô com medo desse episódio novo, mas já vamos falar mais detalhadamente sobre ele. Antes disso, eu só vou pedir pra você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. E procura por Rã Zirã estará em perigo, foi sequestrada, como vocês viram, pelo pai do Porás, que vai pedir dinheiro ainda por cima. E com toda essa confusão, com o sequestro da Rã Zirã, vai ter toda uma mobilização anunciada na ilha. E Porás não vai se segurar. Ele vai tentar atravessar todos os obstáculos pra encontrar Rã Zirã. E diante do medo de perder sua filha, Zeynep fica arrasada. Batu, que alienou a todos com o que fez até agora, fará o possível para salvar Rã Zirã. E aí que vem o grande medo. Já que a gente sabe que o ator está saindo da série, tudo indica que ele vai se sacrificar por Rã Zirã e Id também. Por isso que eu falei, prepara os lencinhos, que eu acho que vai ser um episódio bem triste. Não consigo imaginar como a Id vai sobreviver tudo isso. Já passou por várias dificuldades também na sua vida, ela não tem a mãe dela, se sente super rejeitada nessa questão de relacionamento, e vai ter essa perda de uma forma bem trágica, né? Nada natural, um processo bem traumático, difícil de superar. Quero ver como é que eles vão conseguir fazer toda essa transição na série e o que vão fazer com essa personagem que estava num processo de ascensão. Todo mundo estava começando até a curtir a Idinha, porque com o Batu ela ficou bastante divertida, deu para ver todo um processo de evolução. E agora que nos iludiram com essa história, como a gente também vai ficar com tudo isso. Mas bora falar mais um pouquinho desse episódio de hoje. A sinopse fala de um triste acontecimento, que como eu falei, está na cara, que é esse sacrifício do Batu. Porque pelo jeito, essa tristeza que vai abater a ilha, vai fazer com que todos os habitantes fiquem bastante mexidos. Todos vão lembrar, mais uma vez, da força dessa união mútua entre eles. Então, como eu falei, para essa força ser demonstrada, alguém vai dar uma de herói, vai fazer algum sacrifício por outra pessoa para demonstrar como na ilha existe toda essa união de sacrifício, de dor, de amizade. Então, se preparem, que eu acho que vai ser um episódio difícil de assistir. E com certeza, Batu vai deixar a saudade. Chegou de mansinho, um personagem bastante complexo, mas foi nos envolvendo. Como eu digo, culpa do roteiro. Deu todo o poder ali para esse personagem, que se tornou muito cativante. E agora, infelizmente, não o veremos mais. O ator até deu uma declaração, está em alguns higues. Vou trazer também para vocês, aqui nesse vídeo agora, a declaração do ator sobre a sua saída. Ele diz, Adeus conto de fadas da Ilha e Batu. Foi uma aventura que nunca vou esquecer. Vou lembrar muito bem. Primeiramente, obrigada a todos os meus colegas de elenco, toda a família Adamaselli. Por tudo. E família, fã de contos de fada em todo mundo. Eu realmente senti seu amor. Fizeram-me sentir muito amado. Muito obrigado. Vejo vocês em novas aventuras. Diz o ator. Então, ele sai da série. A série também mudou de dia, só para frisar. Então, é todas as quartas-feiras. Então, é isso, pessoal. Contem para mim o que vocês acharam dessas últimas notícias e informações. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.